Fala povão, deixa eu dar uma olhadinha aqui como está a gravação, se está capturando o som, beleza. Coloca aqui o fullscreen, deixa eu jogar a janela do OBS para o segundo monitor e podemos continuar, ah tá, esqueci, nesse jogo temos que colocar aqui a tela cheia sempre por cima e depois selecionar a janela do jogo para voltar a controlar, vamos embora. Agora sim vamos continuar a aventura, no outro vídeo foi só uma viagem astral e algumas curiosidades que a gente não tinha visto ainda no jogo. Ah, vou mostrar para vocês rapidinho, voltei lá na princesa duende, dei uma opada, né, tínhamos que deixar os inimigos estão começando a ficar um pouquinho mais fortes, então aquela opadinha básica só para a gente poder ver o nível geral dos personagens aqui. É por isso que eu não estou me preocupado se o grupo está cheio de personagens, não tem? Quando for necessário upar, velho, é rapidinho a gente upa. Vamos terminar aqui o evento do castelo e depois vamos procurar a tal da grande ponte. Temos que falar aqui com o Edgar. Muito bem, agora o Edgar vai contar para a gente, está contando para a gente que a prisão, né, ele está falando sobre a construção, a estrutura desse castelo, na verdade. E as pessoas que estavam antes dele, né, eles faziam alguma coisa com essa parte inferior do castelo, né, e enquanto ele estava tentando descobrir alguns segredos do castelo, ele descobriu essa parte inferior que se chama Midgar. Midgar é o nome da cidade do Final Fantasy VII, né, ele chamou o pessoal da federação para tentar ajudar ele a investigar o local. Depois de um tempo, os monstros que estavam lá dentro e os robôs da Shinra, eles meio que começaram a perder o controle e os robôs ficaram inteligentes e começaram a atacar todo mundo. Então eles deram um jeito de dar uma fechada no lugar lá, porque estava muito perigoso, não tem? Por isso que ele acabou mandando a gente lá para dentro. Então, ele está só terminando de explicar para a gente que também o pessoal da federação veio aqui, né, tentar pedir ajuda para ele, ou exigir ajuda dele. E ele teve que criar toda essa situação com a gente para poder disfarçar, né, para que não percebesse que eles não queriam dar ajuda. Muito bem, nós já vimos uma missão ali em cima, essa missão aqui embaixo, por enquanto não dá para resolver nenhuma delas. E nós temos que sair do castelo e voltar para o deserto. Mas lembre-se, o castelo estava se movimentando, né? Todo o deserto que nós cruzamos antes, ele praticamente já nos trouxe aqui para a entrada. Cara, já é o capítulo 16? Olha, olha, olha onde que a gente saiu. Nós estamos indo para o combate na grande ponte. Lembram? Olha a entrada aí, a entrada do deserto labirinto aí. Peraí, teve uma coisa que eu não fiz na jogada de preparação, que só agora que eu fui lembrar. Aquele personagem que está na entrada lá do acampamento. Será que a gente já pode entregar a quest aqui para ele? Deixa eu ver. E outra, eu nem lembro se nós... Eu nem sei se... Como eu não voltei aqui, estou voltando agora. Eu não sei se a gente vai resolver a missão. Ih, rapaz, vai dar algum evento? Ah, não, a gente só entrou na cidade. Será que a Lightning está aqui? Ou será que ela foi sequestrada pelos vilões? Muito bem, não. Esse baú... Eu não tinha pegado esse item antes? Big Bridges. Big Bridges é a maneira japonesa de falar... De falar grande ponte na pronúncia em inglês. Caramba, eu entrei na cidade e vim de falar com o NPC aqui. Cuidado com o... Não, não tem o item ainda? Tá bom. Eu achei que a continuação do deserto ia nos levar naquelas casinhas lá na frente, ó. Mas não. Dá para ver a grande ponte lá em cima, ó. Ela está até um pouco tampada ali. Tem uma... É para dar a sensação de que a ponte é tão grande, ó. Que ela vai para o céu, tá vendo? Na verdade, ela vai bem alto. E vocês vão... E nós vamos descobrir agora... Por... Como é que... Como é que alguém construiu uma ponte tão gigantesca nesse lugar. Não tem nada por aqui, né? Não tem nada, não. Ah, pá. Impressão minha, esse deserto aqui não tem nem inimigos. Na verdade, a ponte só está renderizada... Ela só está renderizada até aquele ponto ali, ó. Só que como dá o efeito de... Como dá o efeito de neblina, né? Para tampar a ponte. Então a gente fica com a sensação de que... A neblina está tampando. Mas não, a ponte só está renderizada até ali mesmo. Vamos entrar na grande ponte. Hum. Tá, essa estrutura aí é o que vai nos levar lá para cima, né? Chegar até lá em cima vai ser cansativo. É o que parece. Impressionante. Quem deve ter construído isso? Ninguém construiu. Um colosso a invocou há muitos anos. E... Encontramos a Eiko. A única personagem que está igualzinha à versão original. Igual, cara. Igual. Me arrisco a dizer que o gráfico está... Como o gráfico é melhor, então essa é a versão mais bem feita da Eiko até hoje. Tá, a Eiko, ela é a guardiã da ponte aqui. Ela é uma invocadora do Final Fantasy IX, né? Quem já assistiu o gameplay no canal da IU... Beleza, mas quem ainda não assistiu... Pelo amor de Deus. Vão no canal Joga Comigo, canal da IU. Que ela fez um gameplay do Final Fantasy IX completo na versão de PS4, aos trancos e barrancos. Cara, o que ela passou para gravar aquele gameplay, eu teria desistido tranquilamente, cara. E ela faz a melhor dublagem de personagens de JRPG que eu já vi até hoje. Acho que a dublagem dela se equipara ao nível da dublagem do Edric, do canal do Edric. Apesar de que a dublagem do Edric é a mais engraçada, né? O Edric é o melhor dublador de mulheres em jogos de videogame que eu vi até hoje. Pessoal aqui do meu canal já conhece, né? Você já conhece o canal da IU, Joga Comigo e conhece o canal do Edric. Que no caso, ele colocou o nome mais óbvio no canal dele, né? Seria a mesma coisa que eu colocar o nome do meu canal de Canal do Quietinho. Agora ela está desconfiada, né? Porque ela ouviu todas as teorias da conspiração sobre os colossos da colina, né? Então ela está desconfiada aqui. Há a possibilidade de que a lenda sobre os colossos da colina pode significar o fim do mundo ou a salvação do mundo. E agora? Eu garanto que a gente vai salvar o mundo. Ah, é claro, né? Você percebeu que a Eiko olhou ali para o lado, né? Tem alguém ali. Então ela vai ajudar a gente a subir logo, né? Antes que alguma confusão pior aconteça. Tem alguma forma especial de a gente chegar lá em cima mais rapidinho? Podem subir, eu me carrego disso. Ela acabou de nos contar que essa ponte, na verdade, é uma invocação. É um Summon. É o Alexander. E no Final Fantasy IX, o Alexander foi invocado para salvar a cidade do ataque do Bahamut. E foi necessário a Eiko e a outra invocadora do jogo, não vou falar quem é, mas é uma personagem até mais importante que ela na história, né? As duas invocadoras se uniram para invocar o Alexander e ele caiu por cima do castelo para proteger. E depois ele obliterou o Bahamut. Uma cena maravilhosa. Tá, esse gesto dela aí, usando o poder como se ela estivesse meio que sofrendo para usar, isso acontece no Final Fantasy IX também. E claro que eu estou zoando, tá, pessoal? A cena de CG do Final Fantasy IX e a Eiko está muito mais bem feita do que aqui. Caramba. Cara, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não fico impressionado com essa cena porque existem brinquedos em alguns parques no mundo que é isso aí mesmo. É uma máquina que vai te arremessar para cima em uma velocidade incrível. Eu não preciso nem falar para vocês que eu iria botar o meu almoço todo para fora e morrer logo depois, né? É, era a guerreira alada que estava escondida lá. Olha, não sei quem é você, mas você é um pouco ameaçadora. Ele é meu amigo. Esse capacete dessa guerreira alada sempre me lembra o capacete da vilã do Bomberman 4. Um dos vilões é uma Bomberman feminina, né? E o visor escuro com esses olhos amarelos está igualzinho a ela, cara. Tá, e ela aproveitou para avisar que ela já pegou a Hidia. Olha, que pena, que pena. É, isso aí sou eu depois de brincar nesses brinquedos malucos de parques de diversão de hoje. Muito bem. Aparentemente, a interrupção que a guerreira alada acabou causando fez o elevador parar no meio do caminho, mas eles estão dizendo que foi o Alexander que dormiu. Foi ele que voltou a dormir. Então, vamos ter que subir a pé e que comece a caminhada infernão. Cara, na minha idade, só de olhar uma subida dessa e saber que vai ter mais subida depois dessa, eu já fico cansado, cara. Ah, eles não mostram a gente saindo. Eu estava tentando me lembrar como é que a gente sai. Bem, se você quiser desistir da aventura e voltar para casa e fingir que nada disso aconteceu, está aqui o portal. Ó, a gente pode pegar aquele outro lado ali, ó, e descer até lá na parte de baixo. Só que eu fiz isso na jogada de preparação e não tinha nada lá embaixo. Então, vamos embora. Não vale a pena. Lá em cima vai ter um outro ponto onde dá para você descer, mas por... Assim, a parte onde você vai descer e vai encontrar um baú é uma descida mais rápida. É uma descida mais rápida. Apesar de ser a mesma distância, é uma descida bem mais rápida. Tá bom? Cara, é muita luta que a gente vai fazer aqui. Porque a subida é longa, né, cara? E toda hora vai ter inimigo. E nós vamos chegar num ponto aqui em que se a gente errar... Se a gente fizer um erro nos minigames, um minigame que vai ter à frente... Cada erro é um combate demorado, cara. Claro que acelerando fica... Aí, cara, quem fez esse jogo já sabia que as batalhas eram chatas, cara. As batalhas são... Então, cara, as batalhas aqui, acho que elas só... Elas só perdem chatice para o... Deixa eu ver. Eu estava me lembrando agora em um JRPG que as batalhas... Ah, tá, o Chrono Trigger. Eu não vou trazer Chrono Trigger para o canal, cara, porque eu não aguento. Eu não aguento as batalhas do Chrono Trigger. É muito demorado, velho. Tá, eu não quero usar os pontos de atributo dela. Mas se eu usasse a... Se eu usasse o ataque de área da... Oh, falei certo dessa vez. Se eu usasse o ataque de área da princesa zumbi, mataria todo mundo na hora. Apesar de que a gente vai fazer tanta luta aqui, tanto faz, né? Próxima luta a gente usa. Quer ver que na próxima luta vai vir inimigos que não dá para matar na hora? O que é aquilo ali em cima? Agora já foi. Eu não tenho nada. Esse ponto não tem nada. E eu desci nesse caminho da esquerda até lá embaixo. Acredite, tem um cortezinho para ver que você pular a parte do meio. Mas é um caminho inacreditável, cara. Aqui não vai ter nada. Não tem como subir esse elevador. Mas se a gente vier aqui... Vamos ativar a continuação. Ah, não é aqui não? Ah, eu acho que nós temos que passar por aqui primeiro. Isso aqui. E essa parte me embananou da primeira vez que eu joguei. Demorou para iniciar o evento. Tá, eu acho que esses inimigos não morrem. Para a habilidade dela, mas vamos ver. Ah, mas agora que ela está upada, né? Talvez eles morram agora. Ah, tá. É que quando eu fiz a jogada de preparação, eu não tinha upado ainda. Fui lá, peguei quase 10 níveis e já está bom. Já ficou confortável. Também não vou quebrar demais o jogo, né? Se não, perde toda a graça. Nós temos que olhar algum ponto específico aqui. É aquele lugar onde eu fui agora. É ali que ativa a continuação do jogo. Não tem nada aqui. Olha o baú que eu falei para vocês. Eu acho que nós somos obrigados a dar uma volta para o cenário para iniciar o evento. Ah, dá para fazer? Ah, mas espera aí. Ai, cara. O bicho morreu. Eu não percebi que o inimigo tinha morrido. Ah, mas esse ataque... Ah, matou sim. Achei que não tinha matado. É, como nós upamos todo o grupo em quase 10 níveis cada um, então a força aumentou muito mais do que parece, né? Eu vi um gameplay de alguém enfrentando o inimigo mais forte do jogo, cara. O inimigo mais forte desse jogo é um robô. Parece um... Parece um Megazord, cara. Na verdade, ele parece um Pet Labor, né? Tá, beleza. Como é que a gente vai passar? Ah, sim. O Chocobo. E olha só quem nós encontramos. Ah, ativando esse botão. Fazendo uma torre com dois personagens. Você ativa um selo no chão que serve para pular. Vamos lá para o que vocês não tentam. Ainda bem que aqui não precisa de Pokémon especial. É só os gêmeos fazerem... Fazerem uma torre com eles mesmos e já vai ficar bom. Obrigado pela sua ajuda. Você nos ajudou muito. Não foi nada. Eu sou o Bartz. Bartz Krauser. Protagonista do Final Fantasy V. Bartz. E esse é o amigo dele, o Boku. Boku no Pico. Quer dizer, Boku no Hero. Ele está procurando por um maluco que está andando aqui pela ponte, gritando o nome dele e atacando as pessoas. Não amo nenhum de vocês, né? Não? Não, a gente só foi saber o seu nome agora, porque você falou. Ah, tudo bem, então. Vou continuar procurando... Vou continuar procurando por ele por aqui. Eu também ficaria com muito medo de algum maluco sair gritando o meu nome e atacando pessoas na rua. Pois é. Ah, não tem problema. A Tama não poderia fazer nada, já que é tão fraco. Como você pode ser tão mal? Você merece uma capotada. É, e mais uma anotação. Uma anotação negativa. Muito bem. Agora, a gente... Ah, essa subida aqui vai ser normal. Beleza. Mas quando a gente chegar na próxima etapa, vai começar o minigame que vai exigir que a gente use essa habilidade de pulo aí. Podem vir. Bem, vamos sair na porrada normal. Os 10 níveis que a gente upou já são bastante para os inimigos desse ponto aqui. Não seria um problema. Muito bem. Muito bem. Mas ainda assim, vale mais a pena usar o ataque de área. Muito bem. Nós vamos chegar em uma parte aqui, aí vamos ser teleportados para uns 75% da ponte, aí a gente só termina de subir. Então, o meio da ponte a gente nem passa pelo meio. Deixa eu abrir o mapa aqui. Apesar de ser uma continuação, né? O mapa tem que ser colocado do lado. Não tem jeito. Senão ficaria aquele mapa humilde, né? Tem que levar o analógico direito por 5 minutos para chegar na parte de cima. Eu falei, cara. Não tem nem como evitar os combates aqui. Não. Só sobrou dois. E aí, cara, a bomba é mais rápida que a gente. Nesse ponto aqui, nem adianta o... Nem adianta os inimigos ficarem usando couraça ou escudo mágico ou escudo físico, cara. A diferença está muito grande. Beleza. Viram? Já aparecemos numa parte bem mais avançada do cenário. Ainda assim, cara. Ah, já vou avisando vocês. Eu não vou descer. Eu não vou descer. Porque lá embaixo só tem um elixir. Muito bem. Só tem um elixir. Não vou... Acredite, cara. Essa descida. Vamos fazer umas 6 ou 7 lutas para ir e voltar, cara. Que terrível. Fog é psicopata por elixires, né? Vocês estão vendo que a estrela está do lado do mapa, né? Conforme a estrela já está posicionada... Ela já está posicionada meio que no... Na próxima etapa da... Vai ter mais uma etapa aqui da subida. E na próxima a gente vai chegar na estrela. Tem duas camadas a mais. Só que dentro do cenário nós estamos subindo. É um ataque e uma morte aqui, cara. Deu para ouvir a princesa zumbi falando a Tashi Nukachi. Eu consegui. Eu consegui. Eu ganhei. Mais uma subida. Aqui, qualquer lado que você escolher, dá na mesma. Eu fui pela esquerda na jogada de preparação. Então vamos pela direita. Já estamos mais perto da estrelinha. Essa subida é mais curta. Interessante. Ali em cima vai aparecer um monstro. E ele vai começar a jogar uns símbolos mágicos na gente. E nós temos que pular na hora certa. Porque se não pular na hora certa, você vai ter que fazer um combate. Que é o mesmo combate que você vai ter que fazer quando você encontrar o cavaleiro lá em cima. Não, fiz na hora errada. Então, beleza. Vamos ver como que é o combate. Quem sabe o Padres não morra na hora, né? Deixa eu ver. Não, mas ficaram à beira da morte pelo menos. É. A jogada foi bem mais chata na jogada de preparação. As lutas demoravam um pouquinho mais para acabar. Mas o upgrade está aí para isso. Alguns personagens ficaram bem perto de ganhar nível, né? Durante a gravação do vídeo. Ah, eu errei de novo. Ah, dessa vez eu acertei. Eu acho que eu não precisava ficar parado aqui. Mas agora que eu parei... Ah! Nossa, a barreira estava muito perto. Eu esqueci que se você desviar é só subir, velho. Subir direto. Dá para matar eles com um golpe só? Não. Mas com dois eles morrem. Vamos recuperar o... Vamos recuperar os pontos ali para invocar o ataque de área. Uh, pegou em crítico. Bonito. Estamos um pouco mais rápidos que esses cavaleiros. Acho que por eu ter tido que trombar no selo, ele vai soltar outro em seguida. Vamos ver. Sabia. Sabia. Palhaçada de jogo, ó. E agora é a luta para valer para a gente poder prosseguir. Para eu, o pai, matar eles com esse ataque aqui, eu teria que, eu teria que upar uns 70 níveis, pelo menos. Pelo menos, se eles queriam nos passar a sensação de que nós tivemos uma subida demorada e sofrida nessa ponte, eles conseguiram. Ali, ah tá, a gente pode ir lá para o outro lado. Podemos ir lá para o outro lado rapidinho só para pegar o item. Ou a gente sobe lá para o outro lado mesmo, não tem problema. Entra na mesma. Opa, cuidado. Ainda bem que vai haver um corte, rapaz. Rapaz, uma subida dessa aqui até andando seria horrível. Muito bem. Ah, ele fica de frente mesmo. Beleza. Aqui a gente pode só desviar, para ver se tem alguma coisa. Ah, aqui vai ter mais dois baús. Ah, eu não acredito que quando eu fui para o outro lado eu caí na barreira. Ah, se não fosse gravado ninguém ia acreditar, mano. E rapaz, os personagens estão... Aparece a barrinha de que eles estão sendo desestabilizados, né? Esses personagens têm ataque... O ataque deles é muito mais focado no corpo a corpo. Quando eles acertam a gente, já desestabiliza o grupo na hora. Cuidado. Pedras da terra. Pedras da terra. Será que dá tempo de chegar no próximo? Tá. Muito bem. Você vai morrer. Ah, tá. Vocês devem estar percebendo que a irmã de vez em quando recupera um pouco de... Ela recupera um pouco de HP, né? Quando passa uma rodada, ó. De tempo em tempo ela está recuperando um pouco de HP. Isso aí é habilidade do... A habilidade desbloqueada dos pokémons, né? Quando eu dei uma upada, ganhei pontos de habilidade, fui lá e desbloqueei umas habilidades. A gente está com aquele auto-regem. Agora que o bicho morreu... Nós só pulamos com o irmão, né? Ainda não pulamos com ela. É... Zero animação também, né? Olha lá. É só mudar o 3D lá para cima e mais nada. Ah, aqui tem um outro baú. Eu não tinha parado para pensar em um detalhe. Se tem um baú aqui... Tem um baú ali do outro lado, né? Vamos tentar pegar o baú do outro lado. A gente podia já terminar aqui. Mas nós podemos pegar o teleporto. E o... O bicho do outro lado ali ainda está válido, né? Não! Não! Caramba, eu desviei! Ah! Odeio lutas desnecessárias. Muito bem! Muito bem! Ele já vai soltar outra em seguida. Porque o selo desapareceu, né? Caramba, o que que aconteceu? Deu... Deu... Uma perda de performance ali na hora que a gente pulou. Nem o jogo acreditou que eu ia pular na hora certa. Oh, eu estou bem. Ah não... Eu falei errado aquela hora Quem solta a frase é Tachinokachi Eu acho que é a princesa doente Pela voz A voz da princesa doente e da princesa zumbi É bem diferente Pegamos uma variação Da fênix Dá para levantar a câmera, mas não o suficiente Pelo menos dessa vez o jogo colocou a gente na parte de cima Ah, aqui é a continuação Ah, por isso que essa ponte aqui era mais curtinha E essa parte aqui já não é uma estrutura do mesmo tamanho Muito bem Aqui tem um save, o que já é para suspeitar Bem, nós já estamos devidamente upados Não temos que nos preocupar por enquanto e ter que voltar Eu vou salvar Quando acabar esse capítulo aqui A gente termina o vídeo E não vai ter problema com começar o próximo capítulo Já tendo alguma coisa para fazer Os personagens já estão devidamente preparados Essa aqui é a luta do mesmo estilo que a outra Ah, escudo O escudo é para ataque físico A couraça A couraça aqui é para Para ataque mágico Se eu não estiver enganado É engraçado você enfrentar a princesa duende usando uma princesa duende no grupo Na verdade dá para fazer isso com todos os personagens Tá, esse bicho acabou ativando uma pedra Que na verdade acabou ativando muito mais Olha, eu acho que eu não fiz esse evento aí Quando eu estava em off não Ih rapaz, eu acho que eu não fiz esse evento em off não O que vai acontecer? Ah não, não me diga Tem um inimigo secreto aqui que eu não tinha enfrentado Cara, por eu ter voltado Por eu ter voltado aquela hora Eu acabei liberando esse inimigo Na jogada de preparação eu não liberei Nossa, cara, ainda bem Ainda bem que na hora de fazer a gravação eu resolvi Eu resolvi voltar e vencer aquele bicho que estava lá atrás Eu acho que eu tinha que destruir todos os Os cavaleirinhos que estavam no caminho, lembram? Cada um deles representava uma dessas pedras aí, ó Cara, quando eu cheguei aqui na jogada de preparação Eu acho que ficou faltando duas Pra ativar Então já fica aí a dica Você pode desbloquear o inimigo secreto Eu posso me arrepender muito Porque eu estou vindo enfrentar ele Sem fazer a jogada de preparação Ahn, peraí, volta Eu tenho... Eu tenho o backup do save Vamos salvar aqui Porque eu não sei se o bicho Esse bicho é forte demais Guardar partida Nesse jogo é... Peraí, eu salvei normal? Agora sim É... Esse jogo aqui não é diferente de outros JRPGs não Onde você pode achar inimigos extremamente poderosos Num lugar Num lugar que... É praticamente impossível você ter aquele nível Naquele ponto Não tem Tem que voltar depois Vamos ver o level desse bicho aí Eu não lutei contra ele na jogada de preparação Ali na frente vai ser o chefão desse capítulo Mas esse bicho pode ser mais forte do que o chefão do capítulo Totalmente natural Até porque esse inimigo aqui não é obrigatório É... É não Vamos defender só por... Precaução Eu quero usar o... O Libra É aqui Esse aqui é o que? O gigante de ferro Nossa Comparar esse gigante de ferro com aquele gigante de ferro do inferno do Final Fantasy 15 Que sai do chão É... Ah, ele tem uma fraqueza contra vento E mais fraqueza ainda é contra eletricidade O que ele vai fazer? Ah, esse vai ser o seu dano? Tá bom Tô de boenas Bem, aqui tem que ser o vento sussurrante, né? Zero? Ele não é fraco... Ué, ele é fraco contra vento, mas não perde nada? Tá bom E na porrada? Na porrada ele perde vida, então tudo bem Ué, olha só Ele é imune contra a irmã Por que será? Deixa eu apertar o start aqui Não entendi Tem alguma coisa? Ele é imune contra ela Tem algo errado aí A equipe dela tem algum personagem Será que ela precisa zumbi? Tá bom A irmã não vai servir pra essa luta aqui Ó, meu Deus Que dano horrível Deixa eu ver um ataque das trevas nele Ela fala morra Só que de uma maneira toda carinhosa Zero? O que é esse? Esse bicho é imune É imune a irmã, cara Ué, agora ficou imune ao guri também? Caramba, mas que... Luta confusa, cara Ainda bem que é uma luta confusa Numa situação segura Esse bicho não vai me matar por nada também Bem, agora ele errou Pera aí O HP dele é quanto? Ah, é 61 mil Eu tava achando que era 6 Cara, nós precisamos de alguma coisa Que cause um dano maior nele, hein Vamos usar algum item? Cadê um item aqui com efeito elétrico? Grande quantidade de dano elétrico? Por favor, cause dano nele Caramba, o que que tá acontecendo, mano? Ah, porque você já não tava Difícil de te acertar antes, né? Deixa eu ver se o moleque soltar o item Caramba, esse item aqui Não era pra desperdiçar assim Ué! Por que que ele tá perdendo zero? Bem, pelo menos o Len tá causando dano bom nele Tem alguma coisa... Nossa, ele tá acumulando barreiras aqui, cara Tem alguma habilidade aqui que sirva pra tirar Tirar o escudo dele? Ah, e às vezes ela causa dano E às vezes ele não causa dano Que estranho Eu, hein? Que que é isso? É um gigante de ferro com uma evasão inacreditável A minha sorte É que como eu tô muito forte Ele também não pode me causar um dano alto Olha lá O dano crítico arrancou zero Ah, não, velho Aí tá virando palhaçada Não faço nem ideia Por que que esse inimigo fica perdendo zero? Nós vamos ter que vencer ele aos poucos, cara Ah, chega um momento que não acerta mais, ó Aí voltou a acertar Tá, existe um momento em que você pode acertar ele Tá, agora acertou Deixa eu ver se usar um item nessa hora vai funcionar Apesar de que o item que causa dano de raio alto já era, né? E nem se pegou, acho que não Foi mais rápido do que eu imaginava Não, mas esse jogo Esse jogo tem umas regrinhas que eu vou te falar, viu? Ainda bem que ele também não pode me matar Mas essa luta vai ser demorada só porque o bicho tem essa Essa regrinha de não perder vida Olha, ela veio ataque especial Opa, pera aí Pode não ter causado dano alto, mas desestabilizou Só vai fazer dano quando ele quiser Tá bem que a gente tem mais turnos do que ele Tudo bem, turnos inúteis, né? Olha aí Ele também tem o turno inútil dele Que estranho Pera aí, a gente tem que jogar algum item nele? Deve ser, né? Vamos arriscar aqui Onde que tem o item de cega Já passei pelo item? Ah, esse aqui, esse aqui Oh, ah não, isso aqui é pra curar? Ué, cadê o item que causa? Ah, esse aqui é pra anular os estados benéficos do inimigo Tá bom Tá Ele... Que isso, mano? E vê se eu jogo um palhaço Pelo menos como eu tirei Eu tirei a couraça dele Como eu tirei a couraça dele Ele vai voltar a tomar um dano alto Quando a gente conseguir acertar Uma hora ele vai ter que morrer Rapaz, eu achando que a luta contra aquele Cactuar ali Tinha sido ruim Alguém perdeu a estabilidade, não? Se eu conseguisse fazer as magias pegarem, pelo menos É engraçado Causar zero de dano E o Iron Gigante sente Ele reage ao ataque Mas perdeu zero Vamos lá Uma hora você vai morrer Na metade da vida Caramba Que regra é essa, mano? Ele fica que isso aqui é um baita de um Iron Gigante Estava procurando ali O Cegueira As magias Os ataques normais só pegam com sorte, cara Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma porrada até ele morrer Ele não vai matar a gente nunca também Imagina vencer ele em estado Vencer ele no estado normal, cara Pera aí Deixa eu segurar Deixa eu segurar os botões aqui com a mão esquerda Para eu poder beber uma água Pronto Vamos lá De vez em quando os ataques pegam Uma hora você vai ter que morrer Não Se bem que Tanto faz errar, né? Às vezes acerta e não causa dano Às vezes pega em crítico e não causa dano Cara, esse Esse World of Final Fantasy Tem umas regrinhas Que Vou te falar, viu? Caramba Por que arrancar zero? Tem algum padrão? Tem algum padrão de quantas vezes você tem que errar? Nossa, agora foi bonito É, às vezes você acerta vários ataques seguidos Ou melhor A gente acerta, acerta, né? Às vezes causa dano várias vezes seguidas Eu tô achando que esse inimigo aqui não é pra vencer Esse inimigo é pra capturar Mas eu não sei qual é o item certo Mas eu não sei qual é o item certo Que tem que usar pra capturar ele Então vamos só derrotar por enquanto Bem, você tá cansando já Caramba, mano Caramba, mano Ah, tá aqui em fim Nossa Eu não vi que tinha tirado a estabilidade Tá bom Dá pra Não, tem que esperar Recuperar da tonteira Mesmo se eles tomarem porrada Fora do Fora da torre Eles não vão É, pode Pode refazer Eles não vão perder tanta vida Peraí, não tinha tido essa ideia, hein Já que de certa forma tá seguro pra gente Eu desfiz a torre pra ver se a gente tem mais chance De causar mais dano Já que vamos acertar mais vezes, né É, mas o dano é menor Mas mesmo o dano sendo menor É mais rápido do que ficar tirando zero Na maioria das vezes, né Caramba Caramba Apesar do dano ser mais baixo Vamos ter mais personagens atacando Ou é melhor um monte de danos baixos Do que de vez em quando dano alto Caramba, mano Nossa O que que eu vou ganhar por essa luta? Nada de especial, né Só 12 mil de experiência Ganhou Nossa Nada de especial Deixa eu ver se vai desbloquear alguma coisa Deixa eu ver aqui Ah, você agora ganhou A invocação do Iron Giant Grande coisa Eu não sei invocar até hoje Nossa, cara As caras inventam uma regra Só pra Pra dificultar, assim Por uma regra Criada por quem fez o jogo Mesmo assim Fora do Fora dos padrões do jogo Deixa eu ver Vamos fazer um teste rápido aqui Meu HP tá mais baixo Tá, né Deixa eu ver se o save Recupera a vida aqui Sim, o save recupera a vida Beleza Vamos terminar essa etapa aqui logo Vamos descobrir quem é que tá correndo por aí Gritando e atacando as pessoas Gritando o nome do 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 Blunts É Blunts ou Bunts? Eu nem lembro agora Ah, é Barts Barts Ih, olha a voz do Rain Do Xenoblade de novo, cara Ou do modelo F Do Xenoblade Do Xenoblade não Ou modelo F Do Mega Man ZX Eu vim me vingar Gilgamesh É, uma versão esculhambada dele Tem algum evento com Gilgamesh no Final Fantasy V? Nossa Nossa, ele não lembra Nem o que ele tava procurando Muito bem Você tá atacando as pessoas Gritando o nome do cara Mas você nem lembra por que Você quer atacar ele Fazer 100 anos Mas que número redondo Muito bem Esse efeito Esse efeito Essa musiquinha é do Final Fantasy V Eu acho que eu já ouvi ela antes O efeito sonoro É purinho do Final Fantasy V É, se vocês quiserem ver o diálogo Ali no começo da luta Ataque cruzado Ele nem causa um dano Eu acho que o dano do ataque cruzado Nem é maior do que o do ataque físico normal Ah, ele usa cúmulos Onde é que tá? Eu ainda tô com aquele item Que tira status positivos? Nem lembro agora Esse inimigo Ele não tem Ele não tem nenhuma fraqueza Ou vantagem contra elementos Mas a gente tá morrendo já Depois daquela luta horrenda Que nós passamos Um ataque especial dele Caramba O ataque especial dele Tirou um Muito bem Tá, obviamente nós não vamos matá-lo Até que ele deu uma experiência boa Na próxima vai ser só você e eu Não, eu não quero Obrigado Eu acho que as coisas terminaram bem pra você hoje Então ele vai embora Mas parece que o pássaro Tá se ferrando pra carregar esse gordão aí Nossa Da onde saiu e tiraram esse personagem? Eu nem ideia Pelo menos a gente se desfez dele por enquanto Eu espero Deixa eu ver aqui O emblema do Bartz Está disponível na tenda da menina sem nome Quero salvar o jogo? E dessa vez eu quero Muito bem Caramba, mano Essa luta contra o Essa luta contra o Iron Giant Eu não tinha feito na jogada de preparação E Queria não ter tido feito mesmo Vou até tirar aqui a prioridade do OBS Pra poder finalizar o vídeo Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejo do Cat O link está aí na descrição E curta os cards E encontre os gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL